Um João Nebar Toda manhã o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu ninho O seu amor lhe enganava Mas neste mundo o mar feito é descoberto João Debarro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Tranco a porta da morada Deixando-la sua amada Presa pro resto da vida Que semelhança Marcando meu calendário Só que eu fiz o contrário Do que o João Debarro fez Nosso senhor Me deu carma nessa hora A ingraça eu fui pra fora Aonde anda não sei O que é Não sei Amém Grande Amém Atrevo cry Em So Uh Por Também l Tchau Sab attention Música